Beleza, vamos comprar a caixa da Deep Web. Oxi, tá sem internet, mano. Como assim, véi? Ah, mano, não acredito, véi. Será que o Dani não pagou a conta de internet, véi? Puts, grila, véi. É, galera, como vocês viram aí, estamos sem internet. Por isso, não conseguimos comprar a caixa da Deep Web. Brincadeira, galera. Nosso problema é muito mais sério do que isso. E hoje, galera, iremos conversar com vocês justamente sobre como iremos pedir essa caixa da Deep Web. Pois não é uma tarefa nada simples. Então, se você tá ansioso pra ver a gente abrindo a caixa da Deep Web, já vai se inscrevendo aqui embaixo. E, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Quanto mais joinhas, mais vídeos como esse sairão no canal. Então, se já deixou o joinha, já é inscrito, bora pro vídeo. Puxa a caixa da Deep Web. Fala, galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas. Cadê a caixa? Opa, galera, esse Daniel tá na Deep Web, molo. Bom, galera, eu sei que muitos de vocês aí já devem estar loucos, malucos, se perguntando, cadê a caixa da Deep Web? Isso porque fizemos um vídeo mostrando vários youtubers que compraram algumas caixas da Deep Web, mostrando assim o conteúdo e as histórias delas. E no vídeo, galera, a gente não sabia se essas caixas eram verdadeiras ou falsas. E, portanto, lançamos um desafio. Se o vídeo batesse mais de 500 mil likes, a gente iria entrar na Deep Web e procurar para comprar uma caixa direto de lá. Vou comprar uma caixa dessa. Se esse vídeo aqui tiver 450 mil likes, eu vou comprar. Pode até não aparecer. Eu vou, meia-noite, 3 horas da manhã, vou abrir a caixa assim. 500 mil likes aqui, deixa eu ver nesse vídeo aí. Pra assim, galera, mostrar tudo pra vocês. Mostrar o trabalho de entrar na Deep Web, selecionar a caixa, comprar, chegar na nossa casa e depois mostrar pra vocês o que tem lá dentro. Claro que qualquer uma pessoa pode criar uma caixa com as coisas de casa, colocar em um site de venda da Deep Web e vender ela pra você. Mas a gente quer mostrar dessa forma pra poder ser o mais verdadeiro possível com vocês. E o vídeo, então, bateu mais de 500 mil likes. E agora? Vamos comprar a caixa, não? E aí, cadê o vídeo abrindo a caixa? Já tá com mais de 500 mil likes. Eu sei que muitos de vocês estão perguntando isso, mas vocês vão ter que controlar a ansiedade, galera. Se a gente tivesse comprado a caixa no ano passado, depois a gente fizesse o primeiro vídeo mostrando os youtubers e depois a gente continuaria a nossa série, seria mais fácil. Porque, galera, não sei se vocês sabem, mas não é tão simples assim comprar itens na Deep Web. Primeiro que a gente tem que ter um dinheiro lá na Deep Web, né? A gente tem que ter alguma moeda criptografada, a mais famosa é o Bitcoin. Segundo, vamos ter que procurar um lugar que vende. Tem vários sites na Deep Web que vendem de tudo, sério mesmo. Só que na maioria das vezes são produtos enganosos. E por isso, então, que temos que encontrar o site, encontrar as caixas e encontrar também um vendedor de confiança. Não é, porque senão a gente vai comprar, vai gastar dinheiro, vai perder tempo pra no final ainda ser enganado. Ou, sei lá, coisas piores, né? Não vamos deixar o endereço na mão de pessoas aleatórias, né? É, vai que chega alguma bomba aqui, né? Mandou um psicopata pra cá. Sem contar também, galera, que a gente não pode vacilar com essas coisas da Deep Web. Não podemos incentivar vocês a navegar nesses lugares, porque tem muita coisa da hora lá. Tem sim, mas tem também muita coisa que não presta. É mais coisa que não presta do que presta, tá, pessoal? Por isso que lá é terra sem lei. Então, mais uma vez, galera, não estamos aqui fazendo esse vídeo pra dizer pra vocês que não iremos gravar o vídeo da caixa. Muito pelo contrário, a gente vai gravar sim. Inclusive, a gente tá até começando um quadro aqui, né? Em busca da caixa da Deep Web. E o que significa isso? Que o intuito final é realmente apresentar pra vocês uma caixa da Deep Web. E uma caixa de verdade, né? Porque se fosse pra abrir qualquer caixa, eu já tinha pedido pro Paulinho ou pra nossa equipe montar uma caixa no final de semana. Aí ia chegar aqui hoje, a gente ia abrir, todo surpreso. Ah, meu Deus, recebida Deep Web. Mas aí seria mais um vídeo igual os outros que tem no YouTube. O que a gente quer é falar pra vocês onde compramos. Mostrar também o site. Tirar alguns prints do site das caixas. Mostrar o vendedor. Mostrar quanto a gente pagou. Mostrar o tempo que demorou pra caixa chegar. Como a gente comprou os Bitcoin. E aí também, sei lá, a caixa chegando. Mostrar tudo pra vocês. Porque aí vocês vão acompanhar, de fato, toda essa saga da caixa da Deep Web. E é por isso, então, galera, que nessa hora, pro Você Sabia, conseguir fazer essa descoberta única e publicar na internet para todos os internautas, precisamos do máximo de ajudas possíveis. Se você tem o conhecimento avançado sobre isso, ou até mesmo tem o link do site já com a caixa, já comprovada, que a pessoa já comprou e tudo mais, em outras palavras, se você conhece algum site confiável que a gente possa comprar essas caixas, né, pra gente não fazer um papel de trouxa aqui, envie para este e-mail que está aqui embaixo. Todo mundo, galera, que tiver alguma ideia, alguma dica, alguma sugestão de alguma caixa que seja de fato da Deep Web, mande algum link, alguma informação, algum texto para este e-mail que está aqui embaixo. Porque está começando a série em busca da caixa da Deep Web. E mais uma vez, galera, o intuito é finalizar a série mostrando pra você a caixa ou as caixas. Então, galera, vamos reunir o máximo de informações possíveis. Nós aqui mesmo já vamos começar uma pesquisa na Deep Web. Não tem que pegar um PC, separar ele pra isso, fazer uma máquina virtual pra ele. colocar já uma camerazinha ali só pra poder... Só pra poder. Agora é a hora de acessar. E é isso então, galera. Quem tiver um pouco de conhecimento avançado, pode entrar nessa série pra fazer a diferença. A gente vai citar seu nome, vai dar total crédito, pra que assim a gente consiga, então, dar continuidade a essa série. E como já falamos, a gente está montando toda a operação aqui pra fazer isso. Inclusive, tem uns amigos que já se disponibilizaram em ajudar, que conhecem algum site da Deep Web e já compraram coisas de lá. A gente já falou pra ele tentar comprar a caixa, ele vai tirar alguns prints, mandar pra gente, pra gente poder escolher. E assim, galera, quando tivermos então mais links, mais informações, tanto desse nosso brother, quanto também de vocês, nós iremos voltar aqui mais uma vez com mais um vídeo pra dar continuidade à série da caixa da Deep Web. Até que uma hora vai chegar aqui na nossa casa. E aí, galera, eu tive uma ideia bem interessante. Pesquisando muito na internet, eu encontrei algumas pessoas vendendo supostas caixas da Deep Web no Mercado Livre e em vários outros sites, né? E como vocês sabem, tipo, é caixa da Deep Web, não caixa da internet. Então é alguém aproveitando da moda pra fazer dinheiro com isso. Pensando nisso, também a gente pode fazer uma outra parte, explorando esse mundo que está na Surface, na internet comum. E se vocês quiserem, a gente pode comprar essas caixas pra ver o que tem. Claro, a gente vai avisar pra vocês que não são caixas lá da Deep Web, né? Porque o intuito da série é ser totalmente transparente com vocês. Mas, sei lá, se vocês quiserem, né, pra ver... O que vem dentro, né? Comparar, né? Pra depois fazer uma comparação com a, tipo, caixa da Surface com a caixa da Deep Web... Vai que a gente descobre que a caixa da Surface é a mesma coisa da Deep Web. E os caras estão vendendo a Surface... Só pra ganhar dinheiro, né? Porque tem mais público. É, é. Não sei se vocês se interessam, mas se interessarem, deixe aqui embaixo também. Deixe o joinha e deixe os comentários. Vamos bater uma meta aí. Se no outro eu falei 450, 500, que era um vídeo com mais conteúdo, esse aqui é só mais um informativo, vamos botar aqui de 350 mil likes. Tá bom. Então já vai deixando o seu like aí, porque se passar de 350 mil likes, essa série vai continuar. Então, mais uma vez, galera, só pra recapitular... Fiquem tranquilos, que a caixa vai chegar. Não precisa ficar pedindo, porque uma hora que a gente já falou, a palavra tá dada, a caixa vai vir. E a gente tá montando toda essa estrutura, essa série pra gente ir junto com vocês. Mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Então a primeira coisa que a gente precisa saber de fato é um site confiável. Aí a gente vai comprar. Aí depois a segunda coisa é esperar. Ok. Vai demorar pra chegar, não vai ser uma semana. Às vezes pode demorar até dois meses. Então a segunda coisa é a paciência. Terceira coisa, vamos ter que colocar um endereço seguro, vamos dizer assim. Não podemos colocar endereço da nossa casa, da nossa empresa. Sei lá quem tá comprando, mano. Ah, me envia aí pra minha casa. Aí vem uma cabeça, sei lá. Sei lá, vem de um negócio torto lá da China, do Japão. Negócio, um coronavírus, imagina. Não se querendo. Então beleza. Terceira coisa, o endereço seguro. Tudo isso a gente vai filmar pra vocês, galera. Quarta coisa, chegou no endereço seguro, a gente vai abrir. Mas até chegar nesses quatro tópicos, vai demorar um pouco. E vão rolar vários vídeos. Então esse vídeo é mais pra vocês saberem que vai sair o vídeo e que a gente agora vai começar uma série sobre isso. Tentando fazer de tudo pra trazer uma caixa de fato da Deep Web pra vocês aqui do YouTube. Sem farsa. Se alguém fizer alguma caixa nesse meio período e a gente abrir, a gente vai falar, galera. Essa caixa aqui não veio da Deep Web aqui, ó. Não tem prova. A gente vai provar tudo pra vocês. E também se vocês quiserem que a gente compre caixas que não são da Deep Web, mas são caixas misteriosas, macabras, sei lá o quê, também estamos disponíveis pra fazer isso. Vai depender tudo de vocês. Demorou, galera? E sempre a gente vai trazer esses conteúdos com a maior transparência possível. E mais uma vez, que seja claro, não estamos incentivando ninguém a fazer isso. E também não estamos incentivando ninguém a entrar na Deep Web. Não queremos que vocês se envolvam com isso. E aquelas pessoas, então, que a gente pediu ajuda, no caso, são pessoas que já têm um conhecimento a respeito, tá bom? Se você aí nunca acessou, não tem idade pra isso, a gente não tá pedindo essa ajuda pra você. Demorou? Bom, então acho que a galera entendeu. Não precisa ficar cobrando a caixa da Deep Web pra todos os dias pra gente, que a gente já sabe que já tá acontecendo esse projeto, uma operação em cima disso, ok? E logo breve vocês vão ver novas novidades desse projeto. E agora, então, pra esse projeto continuar, eu preciso da ajuda de você, mais uma vez, agora sim, de todos vocês, deixando um like aqui embaixo pra gente bater 350 mil likes assim, ó, rapidão. Compartilha também esse vídeo pra outros brothers, outros amigos, porque quanto mais pessoas souberem, né, da nossa intenção de comprar a caixa da Deep Web, mais rápido uma ajuda vai vir. E lembrando, o e-mail tá aqui embaixo, demorou? Esse e-mail, vamos tratar assuntos da Deep Web. Bom, esse, então, podemos dizer que é o segundo vídeo da série da caixa da Deep Web. E agora, então, eu acho que semana que vem já dá pra soltar um terceiro, uma continuação, dando um passo pra frente e também um parecer pra vocês, explicando o que já tá acontecendo, né, o que a gente já conseguiu. Já falou com o brotherzinho? Manda uma mensagem pra ele? Vou mandar. Salve, salve, Nani, beleza? Então, é o seguinte, eu tô aqui com a galera do YouTube falando que eu preciso da sua ajuda pra achar essa caixa. Eu também vou procurar por aqui e vou te mandando os links pra ver se as lojas vão bater. Mas a loja que você falou que tinha, já passa pra mim, já vamos entrar em contato com o vendedor, ver de onde é, de qual país tá vindo e a gente já pede, beleza? E se possível também, mano, tipo, grava a tela ou sei lá, tira uns prints pra gente mostrar pra galera. Demorou? Valeu, véi, tamo junto. É isso então, galera, estamos cada vez mais próximos da nossa caixa da Deep Web. A gente vai ter que comprar luva, máscara, um monte de coisa, tá ligado, né? Vai, tô ligado. E mais uma vez, estamos dando continuidade a essa série porque vocês pediram e gostaram muito. E também eu acho que a galera confia na gente e tá esperando que a gente mostre algo verdadeiro, né? E assim, além da caixa da Deep Web, como eu vou estar lá navegando, vai pra comprar outras coisas também. É, imagina o vento que sai disso. Vai ser legal. Vai vir preto e branco, assim, com musiquinha. Tocando musiquinha de terror. Mas é isso, vocês entenderam? Se não for sua caixa também, ao decorrer dos vídeos, a gente vai vendo outros objetos, outros itens e junto a gente vai vendo o que a galera gosta, né? Sei lá, a gente vai dar início aí a uma nova série, uma nova saga, vasculhando aí a Deep Web. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e se inscrevam também pra gente conseguir bater a meta. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais pra algum amigo, alguma amiga, algum parente, pra aquela pessoa que gosta desse assunto. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, né, as misteriosas caixas da Deep Web, clica aqui em cima ou então assista aí no canal. Esse vídeo também tá bem maneiro. Só que nele ainda mostrando caixas dos outros, não as nossas. Mas que de certa forma tá muito interessante e legal. Bom, é isso então, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Ah, siga a gente nas redes sociais, estão aqui na tela. Entra lá também e mande alguma sugestão, algum vídeo. Se você tiver mais algum tempinho, entra no canal e assista outro vídeo. Temos vários vídeos aqui, só temos vídeos todos os dias. Seja bem-vindo. Ou então também você pode aguardar um pouquinho, né, e esperar que amanhã tem vídeo novo. Demorou? Bom, vamos ficando por aqui então, galera. Mais uma vez, obrigado aí pela assistir e interaja conosco nessa série. É isso, galera. Te vejo amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho